Filho Filho O tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvir Tente entender a minha falta de audição Filho Se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho Se eu ficar resmungando com tolice Não se preocupe é o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido Filho querido Não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido Filho querido Eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez se envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Filho Filho Se eu deixar algo cair da minha mão Não vai pensar que é por falta de atenção Eu jamais faria isso por maldade Filho Se eu ficar de madrugada por aí Feito fantasma pela casa sem dormir Será também pelo excesso da idade Filho Filho Teu cuidado não é por obrigação Agradeço Agradeço toda a sua proteção E pelos lindos netos que você me deu Filho A vida é assim O tempo passa e tudo muda Fique sabendo Fique sabendo que vai precisar de ajuda Quando você ficar velho feito eu Filho querido Não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Filho querido Eu cuidei de você até crescer Está chegando a minha vez se envelhecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Meu filho, meu filho, cuida de mim